O Conselho-Ministro Quartané aprovou no projeto o decreto do Governo União. A NB apresenta o primeiro-ministro Taur Matanruak com nova medida para a execução do estado de emergência. A NB renova o decreto do Presidente da República União nº 8º para a Rihunrua Ruanulu e a lorontola fulano dezembro para a Covid-19. Para o indivíduo, a NB acaracai no Tama Timor-Leste obrigatoriamente tem que cumprir a quarentena o duração mínima lorontola fulano dezembro no TST para a Covid-19. A NB tem que cumprir a quarentena tem que ser o rastro despesa para o estabelecimento de saúde, residência e centro de isolamento privado no TST para a Rihunrua Ruanulu. Além de NB, a NB infetada na Covid-19, a NB contato com o indivíduo infetado na Covid-19 tem que tomar isolamento. O Governo aprova a medida para a implementação do estado de emergência. A medida é a medida que a NB a fazenda é a medida que a NB a tem que ser vigente. A NB a Nia se está em vigor, a zera horas, dia 4 dezembro, a CIT ou a janeiro. A janeiro é a medida que a SAB a fazer. Antes do fim de dezembro a a avaliação está. Mas se a situação se continua, e se o quadro legal, se ela se latou, o governo tem que ir à lida de estar, se ir à lida de estar. Mas se ela precisa carregar, e a futura é mais, e a opção é ainda, mas a atua é russa. Mas ainda não depende da evolução da União. Governo Mós mantém na fatem regra o estado de emergência em Bevigora e o estado de emergência da Rito Hanessan e o estado de emergência mantém distância pelo menos do metro Ida ou Balu para o Ida, não obriga a indivíduo que o estado de emergência da Rito Hanessan tem que ir à lida de estar no território nacional, tem que sujeitar para o controle sanitário. O estado de emergência tem que usar máscara para ir à lida de estar em estabelecimento comercial no edifício Sira Serviço de Administração Pública. Sira Nebel Amor, sua economia viva, tem que usar máscara facial Ritaca Ibon, não facilita o nome de Bebeck, e o liu para ir ao contato com o objeto Sira Hanessan Osan. A implementação é que a gente usa o Sassucat Balum. Então depende se a situação piora aqui, se a situação piora aqui, a gente ralou uma casa, então a gente ralou obrigatoriedade, uma casa, então a gente impõe reforça para o público cumprir. O número de moras aumenta, mas por enquanto a maioria é controlada, Número controlado, foi ainda lá na infecção IDATAN, número MIDA, positivo, mas, de modo geral, é controlado. Então, Itaroto preocupa com a Covid, mas vemos que está aqui na vida, né, na pele, mas é também um impedimento bom demais com a Covid. O governo mantém a falta de proibição ou sanção para a passagem fronteira terrestre, nem a Bahia-Masiranebê, para a cultura, não a acesso ao mercado. Bahia-Masestrangeiro, uma característica de território nacional, de Rússia fronteira terrestre, tem que retangular autorização, Rússia Autoridade Saúde. Durante o período, vizência estadunidense nian, licença roto, autorização no ato administrativo Sira-Celo, no documento Sira, mantém válido independentemente, mas que liou na prazo. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, ZMN